O Senhor me conhece Lembra o meu coração O Senhor me conhece O Senhor me conhece Enveja-me Apegue-me Se ache sorte Se ache sorte Goza-me Senhor Goza-me Amor, 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 que brilhe a noite como Ponte sobre as áreas como abriu no deserto Veja que acerto o óbvio Quero ser usado na maneira Que te acaso em qualquer hora e em qualquer lugar Que te acaso em qualquer lugar Que te acaso em qualquer lugar Ponte sobre as áreas como abriu no deserto Solta-me, levanta-me, transforma-me Transforma-me, transforma-me Transforma-me, levanta-me, transforma-me Transforma-me, transforma-me, transforma-me Transforma-me, transforma-me Transforma-me, transforma-me, transforma-me Transforma-me, transforma-me, transforma-me Que não é o caminho A jovem da minha Que é esse fim Que não é o caminho Se eu morrer Para o arroz que brilha a noite bom Pode sobre as águas como a minha Que do mundo é ser nosso Desiste vir ao certo O mundo é o seu sol Que é esse fim E morre em qualquer Hora em qualquer lugar Minha vida Pois a vida Que é o amor Te é o amor Oh, Senhor, nos transformar nesta manhã Somos imperfeitos sim, mas criados juntos Oh, Senhor, perganta-me Transforma-me em você e ousa-me Transforma-me, levanta-me Transforma-me em você e ousa-me 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 Volta-me, deixe-me